Tem um dia que eu vou cortar meu cabelo, cara Cabelo grandão aqui já Já volto, Denis Me lê, me lê rapidão Tranquilo Só vai E aí, suave? Rapaziada, nesse vídeo em específico Eu tô fazendo um duozinho com o Yokan, ele é um mono Akali Mestre, é um cara assim Muito gente fina, muito legal mesmo E joga demais Então tá aqui a minha recomendação Espero que todos vocês deem uma passada lá Deem um salve no canal do Yokan Pra dar aquela moral, beleza? Agora chega de enrolação e vamos para a gameplay Valeu Vamos, dale Vamos, dale, manos, tá suave Suave Eita, vamos, dale Meu Deus Ah, pegou pro Blitz Tá de boa Já começamos daquele jeito Já começamos daquele jeito ali Nossa, o cara ainda debochou, hein? É, debochado Vamos ver Vamos ver como é que vai ser o deboche até o fim do game Eita, o cara tá ali ainda Ah não Não é possível Não, cara Tem que guivar isso aí, cara Não Ah, vai dar pra eu master aqui Nossa, meu Deus Nossa, meu Deus Pegou o Blitz Eita Ah, velho Meu Deus Mas ele já tá aqui Ele tá de red Ele tá de red Ele Se eu for Eu só morro Morre nada Morre nada Ah, cara Não sei que o master tá aqui em cima Aí, tô ladinho, família Apenas o basic do basic Fica um pouco mais safe Porque o master Ah, ele tá ali no meio Então, tá de boa Pode solar o Warn aí Que o master tá aqui Beleza Que luta de anime, hein? Bonitão, pô Eu vou fazer daquele jeito assim Ó, parrundão Nossa, o Django tá meio motivado, hein? Aliado Foi eliminado Agora, a motivação pra subir ou pra descer Pô, essa skin do Blitz é bonitona Que skin que é, tio, vê? É mesmo Eu nem vi Porque eu não tava na tela de carregamento Acho que é lanceiro ou cavaleiro Alguma coisa assim Deixar uma piquezinha aqui, família Pra não tomar gank do master Ó, onde você tá contra um gank Eles ficam bugados Ser pai contra filho Irmão contra irmão Ah, flechou Pô, o cara flechou aí de tudo Tá cagão? Aí, família Não toma esse gank não, hein? Dá aquela frisadinha básica aqui, família Muito bom, muito bom Soladinho? Não, porque tipo O E do Holy Bee Que é aquele que quando ele solta o raio É, você Se você tiver no mato Ele não consegue ver a animação do E É igual o Q do Sayon Quando ele fica carregando no mato Tá ligado? Aí eu joguei o Ezinho no mato O Warne não viu Um bocão Da hora Soled Ah, mano Mastery é um campeão fraco no m-game E já tá assim 2 barras 0 no m-game Vai ser osso Osso, osso, osso Mas eu confio aí no seu silence Eu confio nesse silence Deixa eu falar que eu não confio muito não Nenhum mais O que tu tá falando Eu tenho que confiar É isso Esse é o O Alecrim Dourado Prodígio Ah, o Mastery tá ali no bot Então Todo útil Eu vou empurrar Deixar esse Horn aqui Debaixo da torre Eu acho que ele Não sabe Faro vai bem Debaixo da torre Não debaixo da torre Ele vai aprender muito fácil Debaixo da torre Enquanto isso O Pai Chega aqui Esse Horn já tá sendo Doutrinado, hein Ah, tem o Drag ali Mas o Mastery tá drag É, então beleza Dá pra eu agressivar aqui Ah, mano O adversário Do Horn aqui você vai Ah, o que é isso Olha esse Horn aí Zero respeito Ah, não, mano Só que eu nem Tata de zoeira Pra mim Ai, ai, ai É, fica aí bonito Meu Deus Cara Vai ficar assim o jogo todo Ele me matando E eu me matando Tô com medo Tô com medo, time Fuja, gado Fuja A Renata tá com uma lança Adoro esse braço Mano Que bad Coitado da Diana Tá com o mesmo farm Que o Mastery E o cara tá Full camp Já vimos Que o Jungle Não será Decente O cara flechou aqui Rapaziada Aí, ó Matamos Beleza Vou pegar aqui a goiaba Ixi, vai dar ruim aqui, hein Vai nada, vai nada Eu confio, eu confio Beleza Mas fiquei aqui Porque o Horn Podia pular Só deu bom Porque você falou Que ia dar bom, hein A Diana morre Tadinha Bom A gente deu bom Ah, o Horn Foi culpa minha Desculpe Janinha Querida Ah, meu Deus Deixa a minha Pink vagabundo Que cara chato, velho Esse Ori Bate nele, pô Pra ele aprender Pink tá caro Midmi aqui, tá Toma cuidado Que ele pode Tá aí no top Beleza Bom, já levei Duas barricadas Aqui no cidadão Tem um aqui O a mais E dez de farm a mais Tá de boa Ele escala Mas eu escalo Bem alto Então tá ok Mas já tá Miado ali, né Tá bom Ah, voltou O cara não tá Não tá afim de trocar Ai, fodeu Conseguimos contornar a situação Família Ainda saímos com uma kill Hein Uh Olha ele Reporta a Arya aí Debocha mais aí, cara É debochado ele, é Não, tadinho Faz isso agora, não Só se ele perder o game Daí pode Porque ele Já começou cantando vitória Aí também pode Tô aqui, qualquer coisa Tá bom Live? Claro Aí Será que o Master Ele tá aqui Não, o Master Eu acho que ele tá fazendo louco Mas ele tá com pouquíssima vida Pouquíssima vida Será que ele tem coragem de tá aqui? É, tem não Não tem Ele sabe os seus limites Ele conhece os limites dele Ele respeitou Beleza O Arnie gastou TP Ah, mano Que caralho Gente Ah, mano Bom, vou fazer o War Out Se ele não deixou em base O War Out É, ó O Master Ola Tô subindo, tô subindo O Arnie ainda tá ali O Arnie Posso pegar o R do Arnie É Dá ali É nóis que voa Ele tá sem TP O Arnie Dá aí vizinho nele? Será que rola? Eu tô sem ult Ah, tá suave O cara só vai tacar Ó, feche ele Feche ele Feche ele Vai, Diana Vai, Diana Tô aqui Tô aqui Tô aqui Tô aqui Tô aqui Bora Dá-lhe É ele Bode Bode Agora que eu Vou chamar aqui O bode pra nós Tire da cara Nem sei como Que usa essa porra Mas nós aprende na hora Tem importância Ai, ai Nossa, que mentira Ah, tamo aqui Vamos levar, né Ah, vamos levar Vamos levar Meu Deus Ah, achei que eu ia morrer agora Não é possível Agora eu vou de base Ó, se alguém chegar aqui É double kill deles Bora dar um bezinho junto Aí sim Cadê, 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 cadê Cadê Fechar aqui Cadê Aqui Ih, vamos dar ali Tô com seis stacks aqui No Mejai Ó, o Master aí Salvamos, salvamos Tô chegando, time Tô chegando Vá, 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 vá Vá, vá, vá Vá, vá Ó, o Arnisão tá aqui Coitado O menino O menino bode Será que ele vem Tô subindo aí Pra nós matar Esse cara de novo, hein Bom, tem dragon Mas, sei lá Prefiro matar o Orn Que isso Ou não Ele saiu Saiu, claro Pode ajudar Meu tio Sim, sim Eu vou levar Esse aqui Tô sem ter É, fica aí mesmo Que aqui tá dando ruim Ih Ele ainda não apareceu Olha ele aí O body Vim no body Nossa É ele Ai Ele tem ult Dá pra levar Aqui Eu viro aqui ainda Aí, ó Ai Ai Tudo é chata Eu jogo Dá pra jogar Eita Eita Ih E o Orn Arregou Eu tenho que arregar mesmo Hum Vicky Vicky Que cidadão Ah, mano Não, não, não Agora chegou O menino de um dedo só Chegou, rapaz Que só joga com o dedo Esse daí Eu não quero nem conversa Com esse camarada Vou pegar aqui O sapo E o blue Rouba tudo aí Dos caras Top Que eu tô roubando o body Só roubo Pegar aqui O blue Que eu tô sem mana Ó Master Os caras aí Tá tudo Bot Ixi Morri Ah, morri Matei O louco Brabo Fala dele Ó Ó O Ornzão O Orn correndo agora Já meteu um flash Brabo Ó Não aguenta Não aguenta, né Não aguenta a pressão Cidadão Não aguenta ele Ah, o Master Tá morto Ele já vai vir aqui Então Nem rola Nem rola Ah, eu vou aí Nesse midi cansado Vai lá Vai lá Vai lá Ah, mas eu tô sem ulti Vai chegar em poucos minutos Beleza Garotinho já já Pra nós fazer Nossa senhora Ah Então toma Ah, vagabundo Eita, tá aqui Tá aqui o homem Viu, o sem dedo Ele tá aqui, ó Vamo lá, vamo lá, vamo lá Já tá ali o cotope Eu tô sem flash Vai atrás dele, vai Ari Ari, eu não sei Se ela tá sem flash Ou se soltou É só ele Bora Vamo levar aqui Essa torre Ó, vamo ver Demolir como vai Bode Só falta 900 de gold Pra Meu dente de nexo Tomar o charme amor Tancando muito Ai, 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 ai Help, help Respeita Respeita Respeito O urso Tá, poxa Amassou os caras, hein Claro Tem que ser assim Só jogo pra amassar Ou ser amassado Eu tô sem ulti Nossa God, olha Nossa, Renata salvadora É, aí, ó Renata Glass Salvando o BN Ó, a Diana ali A Diana tá Eita, eita Ah, não, não Vamo vazar Vamo vazar agora Os caras Roubar a jungle aqui do cara Esse cara tá tudo vivo lá Ó, ou o pessoal ali No mid morrendo O bot morrendo Olha como vai Ou não, né Ou não Vixi Ah, mas eu tô com O lacnego full stack Que time bom, hein Claro, jogando com O Yonko Amassar ali no mid, filho O Yonko O God O Yonko O God Olha, eu tenho um ulti Dá pra me meter um dive aí Eu quero lutar nessas duas tours aí Bora, bora Ah, ele usou arau Então é pra lutar mesmo Ai Ai, aquele abraço Meu Deus Meu Deus Ó, ó aqui, ó Incendido Ah Eu joguei errado Pelo menos deu pra levar uma torre ali Nossa, eu joguei errado, cara Meu Deus Tá safe, tá safe, tá safe Jogou o fino Foi que eu perdi os stacks do Mejai Que tristeza, meu Deus Bom, já que o game tá assim Eu nem vou fazer o quebra-cascos, né Já que tô jogando aí com o time E já tá lá sem torre mesmo Então não vale a pena fazer Quebra-cascos Vamos ver aqui Nossa, o Marcelinho tá puto ali no chat, velho Volou Eu tô Eu gosto assim Eu gosto assim De choro Tem que chorar Debochou Lá no comecinho do game E agora, filho E agora só chora Debocha aí, amigo Aquele abraço Olha, os caras Armaram uma arapuca ali pra mim Aí eu fui de besta e morri Ô, louco, ó Ô, louco O cara já meteu uma call de baron Brabo Só bora Você é o rei de mídia, né Joga com tudo Ah, não Nem todo, mano Filas aqui eu tô só, tipo Ah, vamos jogar de silinhas Mas eu não sou tão bom, não A calla eu sei Um pouco do boneco Mas filas, meu Deus Aí deram ban a calla aí Sentiram, né Que se não desse banho Eu perdi o game Bora, eu tenho ult Eu quero ultar Não posso ver uma torre Que já fica coçando O botão do R Bora que eu quero ver esse dano de ult for até, hein Eu quero isso aqui É isso que eu quero Opa, amigo Aí Ah, que velho Eu não Ah, o God Ah Que triste Vou mandar aqui um Coraçãozinho pra eles Manda aí pro Master Vai, cara Debocha aí God, God, God Yokan Carregador Meu Deus Opressor demais Muito opressor Música